Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu estou aqui hoje para ensinar você que é dono de um Playstation 4 A como você pode assistir live streams e vídeos aqui diretamente do seu Playstation 4 E não, não precisa baixar nenhum aplicativo, não precisa baixar o aplicativo da Twitch Não precisa baixar o aplicativo do Youtube Não, você consegue assistir tudo direto no seu Playstation 4 sem baixar os aplicativos Óbvio que você pode, já vou mostrar aqui a primeira dica né, para quem não sabe como fazer isso Você pode baixar os aplicativos que vão estar aqui na Store Para você fazer tudo isso, tem o aplicativo da Twitch, tem o aplicativo do Youtube Deve ter o do Vimeo aqui, eu não sei se tem ou não o do Vimeo Mas com certeza deve ter, você entra aqui na Store, vem aqui em aplicativos E provavelmente você vai achar aqui, você vai procurando Dá para você digitar lá em cima e pesquisar né, se você vir aqui, tem o pesquisar Você pode digitar e está aqui ó, Prime Video que é da Amazon, vai ter o Netflix, vai ter a Twitch Então você pode transformar o seu Playstation 4 aqui realmente num, sei lá, num reprodutor de vídeo né Em vez de você ficar assistindo no seu celular aí, ou no seu computador Que a tela é pequenininha e tal Então assiste numa tela bem grandona né, bem grande Então você pode assistir os vídeos do Youtube, pode assistir as live streams na Twitch Pode ouvir o Spotify que eu já mostrei em outro vídeo Então você pode vir aqui assistir Netflix, Crunchyroll, até da IGN Que nem sabia que a IGN tinha um aplicativo para o Playstation Mas você pode fazer tudo isso aqui bonitinho né cara Então essa aqui né, não é a dica que eu vou trazer hoje Mas né, é um adendo aqui Você pode, tá bom, muito obrigado por me jogar para fora aqui no Playstation Você pode aí né, dar uma olhada também nesses aplicativos Mas não é isso, o que eu quero mostrar é essa aba aqui mesmo Que já me jogaram aqui para cima, que é ao vivo do Playstation Geralmente ela vai estar aqui no final tá Ela vai estar aqui perto do final Então você vem para cá, se você não estiver achando ela aí Mas ela é para estar aqui nessa aba inicial Se ela não estiver também, você entra aqui em biblioteca tá E você vai achar aqui ó, ao vivo do Playstation tá vendo Vai estar aqui em todos, procura e você vai achar aqui ao vivo do Playstation Clicou aqui, iniciar, era para estar iniciado já E pronto, você já tem aqui uma seleção gigante, gigantesca, imensa Aqui nesse caso são lives e vídeos ao mesmo tempo Para você poder assistir aí enquanto você, sei lá, não está afim de jogar Ou você quer conhecer algum jogo novo Quer conhecer, ah como é que é esse jogo Vamos ver aqui né, você pode ver direto do seu Playstation antes de comprar né Aqui tem a aba de tendências, que é a aba dos vídeos que estão aí né, com mais gente assistindo e tal É o que tem mais, tá pipocando né galera, tá assistindo mais ele Tem aqui o seguindo, que você pode seguir as pessoas No caso aqui, pode ser os seus amigos aí que você está seguindo né Que você tem de amizade Ou pessoas que você só segue para assistir as live streams e os vídeos deles tá Tem aqui também jogos, que você pode separar por jogos Óbvio, isso aqui entra naquela parte que eu falei Se você tiver algum jogo que você quer comprar, você se interessou e tal Mas você não sabe se é legal ou não, você pode vir aqui e ver direto no seu Playstation 4 Como é esse jogo, você vai ter alguém jogando, fazendo uma live stream E não necessariamente vai ser um youtuber, um cara que faz live stream, um streamer né Que faz live stream, não pode ser uma pessoa normal Uma pessoa só quer ver, vamos tentar achar aqui um vídeo de Red Dead Redemption 2 Vamos entrar aqui, pode ver aí ó, tem uma galera, ó Tem uns caras aqui ó, tem 9 pessoas assistindo e tal Pouca gente assistindo, geralmente esse tipo de gente É só um cara normal jogando o jogo Então o que você pode fazer é isso, você pode entrar Em vez de você ficar aí, ah, com o youtuber, tá dando a opinião dele Não, eu quero só ver o jogo, então eu vou ver aqui um cara normal, sei lá, na Nova Zelândia Jogando o Red Dead e eu consigo ter uma noção do que é né cara Então é muito legal aqui isso, tem também aqui a separação de transmissões ao vivo né Que são as lives e aqui também tem os videoclipes Que são vídeos feitos aqui né, os caras conseguem fazer vídeo direto no Playstation 4 Tem um monte de coisa aqui árabe, não sei porquê Que essas estão na tendência, mas tem bastante coisa árabe aqui É, e tem também as capturas de tela que são imagens né Às vezes tem umas imagens engraçadas aqui Alguma coisa que você pode dar uma olhada né Mas também tem outra coisa que você pode fazer Que no caso aqui ó, em todas essas abas Tá vendo lá em cima que tem o Triângulos, que tá ali serviço Então você pode trocar, se eu apertar Triângulo agora Ó, ele vai mostrar só quem está fazendo live no Youtube Se eu apertar Triângulo de novo, só quem está fazendo live no Twitch E se eu apertar de novo, agora ele misturou as duas Já tá na Surubim, tá aí É, tem todo mundo junto aqui, ó, pode ver Youtube esse primeiro, esse aqui é na Twitch Esse aqui é Twitch, Youtube, Twitch, Twitch, Youtube, Youtube Então você pode ter todas as suas opções aí Diretamente no seu Playstation 4 E pode ser aí você tá liberado pra utilizar o Playstation 4 Aí como sua fonte de entretenimento Ou sua fonte aí de ver se um jogo vale ou não a pena ser jogado né Infelizmente a gente vai ter muito Fortnite aqui Como é a coisa mais popular do momento né Fortnite e Apex Legends Provavelmente vão ser os dois que mais tem Mas você pode ver de outras coisas aqui ó FIFA, é, que mais, só tem Fortnite o resto aqui Aí o resto é tudo Fortnite Mas é isso aí, você pode procurar NBA 2K, Gran Turismo Gran Turismo, caramba, Gran Turismo faz sempre que eu não vejo Mas é isso aí pessoal, essa é a dica, é uma coisa bem simples Mas é uma coisa que eu vejo que pouca gente utiliza tá E é legal porque como eu sei que tem muita gente que Sei lá, hoje em dia, principalmente O cara não tem um PC Ou as vezes o cara usa tudo né, vê tudo pelo celular aí E eu pelo menos acho muito chato eu ficar assistindo vídeo pelo celular Que é uma telinha pequena, você fica meio desconfortável Não consegue sentar direito no sofá e tal Aqui não, você consegue assistir tudo isso Direto do seu Playstation 4 E geralmente o seu Playstation 4 vai tá ligado Numa TV bem grande Então dá pra você assistir com toda a qualidade Possível e conforto possível Os vídeos e as live streams que você quiser Aí direto do seu Playstation 4 Beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa dica Não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Um abraço pra todo mundo